Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu estou aqui na loja Minas de Presentes E aí eu vim compartilhar com vocês os achadinhos, os preços e as novidades Convido vocês, se inscrevam no canal, gostou do vídeo, foi útil, deixa aquele like, deixa o comentário, tá bom? Gente, pra começar, olha o que me fez parar e admirar Gente, olha essa meleira, linda, linda, linda Ela é de vidro, muito delicada, mas olha isso Gente, não tem como você não se encantar E o detalhe dela é aqui, olha, tem essas abelhinhas Fiquei encantada, aqui também é de vidro, tá bom? Não é de plástico, achei ela muito linda, né? É uma peça que você tem que ter muito cuidado Ela é da Lior e ela está custando R$ 80,00 Aí aqui tem esse mini açucareiro R$ 10,00 Tem molheira R$ 14,00, essa mini R$ 12,00 e essa R$ 10,00 Olha essa leiteira, bico de pato, olha como que ela é Não sei se funciona em fogão de indução, mas ela é linda E olha o preço, R$ 75,00 Aí tem a leiteirinha Olha como que ela é R$ 50,00 Esse aqui é uma jarrinha Olha o leiteira R$ 24,00 Aí tem a prensa francesa, pequenininha Por R$ 45,00 Olha como que ela é Bem pequenininha, né? E tem essa maiorzinha, por R$ 52,00 Entre essa e essa, eu acho que é melhor investir numa maiorzinha, né? Aí aqui tem essas garrafas de vidro Olha que linda Ela já vem com um copo Bem minimalista, bem clean R$ 55,00 Essa outra que tem aqui, ó Em inox R$ 70,00 E essas aqui, ó Que eu achei linda R$ 52,00 Olha que linda Com tampa de cortiça Achei muito elegante Aí tem garrafas pra colocar licor Whisky R$ 25,00 E olha essas potiches, ó Essa R$ 13,00 Essa pequenininha R$ 14,00 E essa aqui, ó Boa pra colocar no banheiro Pra colocar algodão Cotonete R$ 19,00 Aí aqui tem chaleira de vidro Olha essa aqui, ó Olha essa aqui, linda Linda, linda, linda Ela é da Wolf Por 120 Essas aqui também, ó Essa aqui teve uma época que ela chegou no Amarinhos Fernando por R$ 24,00 e eu não comprei E até hoje me arrependo E até hoje me arrependo Linda, né? Aí tem essa toda decorada R$ 70,00 E essa com esse detalhe dourado R$ 77,00 Linda também, né? Aí se a pessoa já gosta de uma chaleirinha mais romântica, tem esse modelo de louça R$ 36,00 E esses modelinhos aqui, ó Aí aqui também tem bastante potes de vidro Pra colocar tempero Pra... Ai, colocar diversas coisas, gente Ó, vou passando aqui pra vocês verem o preço Esses aqui, ó Eu vi um vídeo que uma moça comprou pra usar na lavanderia Gente, ficou lindo, lindo, lindo Aí ali tem galheteiro de R$ 16,00 De R$ 10,00 Esses menores Essa linha aqui também Mais rústica E olha esses potes aqui, ó Da Lio Com tampa em MDF R$ 19,21 Aí tem cestas Olha esse aqui, ó Descanso de copo R$ 24,00 Descanso de panela Duas unidades Por R$ 25,00 Aí tem Porta guardanapo Por R$ 22,00 Olha esse que lindo Bem rústico R$ 67,00 Olha essa bandeja Olha que linda R$ 96,00 Aí aqui, meninas É o setor de artigos de futebol Pra você que quer presentear Pra você que quer revender Gente, aqui tem muita coisa Muito barata Vale a pena E assim É um presente que não tem erro Conhece alguém que é corintiano? Compra Compra umas coisinhas Monta um kit Vai agradar a pessoa Dá pra você ganhar dinheiro Aqui, ó É uma lixeirinha de carro Ó Ó os times que tem R$ 8,00 Aí tem o mouse R$ 8,00 Tem essas viseiras pra dormir Tem de 5, tem de 6 E tem alguns times Que quando eles estão assim Em baixa Os produtos é mais barato Fica aí a dica Aqui são bandeiras De time R$ 13,50 Tem do Corinthians Tem do São Paulo E tem uns artigos Até na promoção Ó Isso aqui, ó Eu acho que é uma bolsa de gelo Isso mesmo, ó Dos Santos Isso aqui é bom pra dor de cabeça 2x10 Dos Santos Fluminense E que time é esse aqui? Vasco 10 Aí aqui tem a opção de copos Esse modelo aqui, ó R$ 25,00 do Palmeiras Mas qualquer desses aqui, ó É R$ 25,00 Corinthians, São Paulo Palmeiras e Flamengo Aí tem as canecas, ó Ela é térmica R$ 24,00 Aí aqui tem mais, ó Pra tomar chope R$ 28,00 R$ 38,00 Olha essa aqui, ó Dá pra tomar muito chope, gente Ó Olha o tamanho disso R$ 24,00 R$ 24,00 Grandona, né? Ó Então aqui, gente Vale a pena, né? Pra quem não conhece E assim O ano inteiro Sempre tem produto de time Sempre Aqui é uma loja Aqui é uma loja Que ela é conhecida Como loja temática Da 25 de Março Olha essa aqui, ó Você coloca no freezer Ela vai ficar geladinha Essa aqui, ó Ela é de acrílico R$ 32,00 E aqui São xícaras de café expresso R$ 18,00 R$ 18,00 Tem as caneconas de R$ 26,00 Ó Essas aqui que é mais retrô Olha que linda Agora, olha Essa cesta Em forma decoração R$ 36,00 Aí tem essas aqui, ó Que é tipo uma cestinha Baúzinho Essa aqui, ó Tá custando R$ 35,00 Aí essa maior R$ 44,00 Aí aqui tem jogos americanos Por R$ 8,00 Esse R$ 8,00 Aí tem esses aqui, ó Emborrachado Tanto no rose gold Quanto no prata R$ 8,00 E os redondos Olha como que eles são R$ 8,00 também Rose gold Dourado E rose gold Aí tem opções de cestas E aqui, ó Sempre tem promoção, ó Pota-retrato Álbum de fotografia De time Ó 2 por 10 E tanto faz Você pode comprar Um do Corinthians Um do São Paulo É 2 por 10 Não tem essa frescura, sabe Gente, dá pra você Dar um presente Legal E barato E olha Tem até de 3 por 10 Acho que é time Que deve estar Bem ruinzinho, né Ó Tem copos Aí aqui tem jogos americanos 2 por 10 Tem do Santos Tem do Santos Fluminense E esses times Grêmio Eu nunca vi do Corinthians Nunca Aí aqui tem essas plaquinhas Olha que lindas Casa de sentimentos bons Linda, linda, linda Ela fica assim Ela fica assim, olha Essa aqui Não vi preço, meninas Aí aqui é o setor de cestos Pra lavar roupa Pra colocar brinquedos Tem diversas opções Esse aqui, ó R$75,00 R$52,00 R$55,00 Esse aqui eu achei lindo Olha Bem grandão Ele tá custando R$70,00 E olha Isso aqui, ó Isso aqui é legal pra gato, né Eu não sei se sai água mesmo, né Deixa eu ver Não Sai um pouquinho Fica legal pra gato Aí aqui pro cantinho do churrasco E eu vou mostrar outros produtos Aqui é o setor, ó Temático Para as meninas que gostam de artigos da Disney Gente, faz a festa Tem a turma da Mônica Aqui tem essas canecas, ó R$52,00 A calça do Mickey R$52,00 R$55,00 R$55,00 Esse aqui, ó Eu acho que é pra colocar alguma coisa É uma caneca Mas você também pode guardar coisas R$36,00 Essa aqui, ó Já é um bule Ó Tem nesses modelos Tem essa linha aqui, ó Que ela é mais cara Ela fica até nesse vidro, né Ó como que ela é E eu falei com ela Esse aqui, ó Custa R$245,00 Aí tem os copos Tem canecas temáticas de princesas R$28,00 R$28,00 E olha Olha essa aqui, ó R$22,00 Olha essas xícaras Olha gente Aqui tem muita opção Aí ali são as placas Que eu vou mostrar pra vocês os preços Ó Qualquer dessas placas aqui, ó R$15,00 As de cima são R$19,00 Porque são quatro plaquinhas E olha Tem tudo que é tema Tem de mar Tem com escritas religiosas Tem da cerveja Tem muita opção, ó São lindas, lindas, lindas Ah, e aquelas que eu não tinha visto o preço Agora Vou falar R$12,00 É um negócio com o preço E aí E aí É um negócio com o preço Aí aqui, meninas, é o setor do Aramado. Eu gostei dessa fruteirinha. Olha que legal. Simples. R$17,00. Aí tem esse modelo aqui, que ela é mais funda. R$28,00. Tem as galinhas pra colocar ovos. Essa branquinha aqui tá linda. Olha, numa cozinha, vai ficar linda, linda, linda. O preço tá bom. E tem no Rose Gold. Eu preferi a branquinha, né? Ó, tem porta guardanapo de papel. Porta talheres de R$19,00. Esse aqui, ó, pra colocar no escorredor. R$33,00. Aí tem descanso de panela por R$9,90. Olha como que ele é. Tem guardanapo de papel R$15,00. Então, aqui é tudo Aramados. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui também tem muita opção de relógio, gente. Tem relógio de 40, de 60, vai depender muito do modelo que você for escolher. Mas tem uns relógios bem bonitos. Aqui tem esse setor bem oriental. Naquela parte ali, mais relógios, abajures e luminárias. Música Música E aqui também tem decoração. Caixas de livros. Música Olha esses globinhos, que lindinho. Bem bonitinho para escritório. Achei lindo, bem pesadinho, 16. Olha essa caixa livre aqui. Achei ela bem assim, infantilzinha. Mas achei ela linda, linda, linda. Eu não sei se é... É três caixas, olha. E olha o preço. 52, achei o preço bom. Para 4, infantil. Olha esse vaso, que lindo. Bem diferente, né? A cor não ajuda, mas a cor é o de menos, né? Nada que uma pintura não resolva. R$ 40,00. Aí aqui tem vasos, castiçais, chaveiros. Olha esse chaveirinho. R$ 3,00. Tem olho grego. Olha esse, que lindo. Música Aí aqui tem mais, ó. Tanto esses aqui, você pode colocar panela quente. Ou você pode usar de quadrinhos. Fica lindo. R$ 20,00. Achei bem bonito. Música Música Aí aqui tem muita decoração, gente. Muita. Olha essas esculturas aqui, ó. De família. Eu queria tipo um casal com dois meninos. Falei, achei. Eita, nós. Olha que lindo. Um menino, outro menino. Lindo, 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 lindo. Olha. R$ 90,00. Tem esse. Mãe solo com a sua filha. Um casal com um filho. Um casal com uma menina. Olha esse aqui também, ó. Colorido. Esse aqui também tá lindo. Esse aqui também tá lindo. Esse aqui é R$ 170,00. Ai, amei esse. lindo, 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 lindo. Ó. E aqui tem mais decoração. Pai. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.